Por acima de tudo o amor Nós falamos desse projeto que eu vi o tanto que você se apaixonou por esse projeto, Cavaleiros da Fé e estamos aqui agora com o Tony Ângelo. Eu queria que você apresentasse o Tony Ângelo para as pessoas saberem por que ele faz isso. Ele completa depois, mas como é que você ficou tão apaixonado por esse projeto? Senhor Henrique, nós, a turma, o Tony e a turma dos Cavaleiros, nós somos amigos há muitos anos e a gente sempre teve o convite de conhecer o projeto deles. E o ano passado eles nos convidou e eu levei meu filho, o Tonico, de 8 anos, em Orofino. E lá foi uma emoção muito grande, da gente ver o trabalho deles, aquela emoção, aquela fé, no caminho da fé, indo até a Aparecida. E com isso a gente, o Viola, se propôs a fazer essa parceria, se unir, para a gente cada dia fazer mais. E aí o meu filho, ano passado, falou, pai, o ano que vem nós vamos juntos, não só em Orofino, mas sim todos os dias. Então, o Viola, além de ser junto... Que idade, seu filho? Oito anos o Tonico está hoje. E nós vamos, ele está com a mula, com o burro dele, tudo em ordem lá, pronto para sair. A praia arrumada. Está tudo arrumado. Treinando de vez em quando, aí toda semana dando uma volta. Então, a gente viu o trabalho do Tony e da equipe Cavaleiros de Fé, para fazer essa união com o Viola, porque a ideia deles é fazer o bem, o Viola também. Então, isso eu acho que foi uma junção muito forte, né? Como é bonito você ver uma cidade... Quantos mil habitantes tem em Jerusalém de Cavaleiros? 75 mil. Então, uma cidade relativamente tamanho médio, ter tanta força, tanta união de projetos tão audaciosos como esses que nós estamos apresentando para vocês. Nós vamos passar um vídeo para vocês, enquanto o Tony explica, um pouco da comitiva, Tony. Conta para nós, Tony, como é que nasceu esse projeto e que momento que vocês estão vivendo esse momento. Sr. Henrique, esse projeto nasceu em 2017. É um grupo de amigos, eu e mais nove companheiros lá. Decidimos fazer essa aventura de Jabo de Cabal Aparecida. E gastamos 15 dias nessa viagem. Foi uma viagem muito boa espiritualmente, ela é muito importante para a gente. E a partir disso, com os passados dos anos, nós achamos que só fazer essa viagem por fazer não tinha muito sentido. Que dava para a gente fazer alguma coisa a mais. E a gente, contagiado pela equipe do Viola do Bem, fazendo o evento que eles fazem lá em Jabo de Cabal, chegamos à conclusão que a gente podia fazer alguma coisa a mais. E aí, começamos a fazer essas campanhas para levantar recursos, para poder ajudar os mais necessitados. No ano passado, nós fizemos uma campanha um pouco mais encorpada do que a gente fazia. E ela foi um sucesso. O Deizinho nos ajudou nessa campanha do ano passado. E esse ano, ele se uniu com a gente para somar e fazer mais do que nós fizemos. Olha, eles estão vindo, nós almoçamos juntos agora, e eles estão vindo da visita. Da onde eles vão poder melhorar as instalações. Nós temos 300 pacientes em um alojamento que se chama Madre Paulina, que tem anjos que cuidam das pessoas após elas saírem da cirurgia e morarem tão longe, e não poderem ir embora, terem que ficar ainda com cuidados. E pessoas identificadas que são pobres e que não têm nem dinheiro do TFD, do governo, do município, para sustentá-la na cidade. Nós temos mais de mil pessoas nessas condições aqui. Mas esse alojamento foi feito por um santo, um homem de Deus, pelo Padre André. E aí eu acho que você, Deizinho, vocês dois podem contar o que vocês acharam da motivação de ver o alojamento, que vocês vão ajudar esse ano. É muito emocionante, né? Você passar lá, ver a estrutura, ver a recepção de todos os pacientes, os pacientes falando, deram entrevista para nós, o tanto que são bem recebidos e bem cuidados lá, né? Então a gente se emociona mais e dá mais força, Seu Henrique. Carrega as nossas baterias muito mais para correr atrás de procurar mais ajuda desse trabalho que a gente está fazendo, dessa campanha de doação dos amigos, dos empresários e de todos nas redes sociais. Vários artistas estão nos apoiando para a gente trazer o máximo de arrecadação para melhorar a estrutura lá do Alonso de Paulinho. Que lógico, uma casa construída há muitos anos por um santo. Pelo Padre André. Só que ele morreu já faz mais de 11 anos e agora está mais que precisando fazer essa manutenção de reforma e tudo mais. O Tony, o que você achou da visita? O que você me fala? Seu Henrique, a gente acha que tem problema na nossa vida e a hora que você chega ali dentro daquela casa, você vê que os problemas nossos são muito pequenos. Não existe, né? Então aquilo ali nos motiva mais ainda a trabalhar, a arrecadar, a mostrar o projeto, o projeto dos cavaleiros, o projeto do viola, o projeto do hospital, para poder angariar mais recursos, para poder ajudar essas pessoas que mais necessitam. O dinheiro que é gasto ali, ele é muito bem investido, a transparência que o hospital tem, a credibilidade, isso daí nos fortalece e nos motiva a fazer cada vez mais. É impressionante porque é um gesto de humildade vocês também disporem a vir aqui para ter mais certeza absoluta do que vocês estão fazendo para melhorar, oferecer para as pessoas um quarto e uma cama. É uma ajuda, mas é fria. Ela tem que ter muito mais, ela tem que ter muito mais acolhimento, no sentido de fazer a pessoa se sentir em família, em casa, ter entendimento, a pessoa só está pensando na doença. Então o que é importante é que, o mais importante foi a visita de vocês aqui, foi muito importante para vocês terem mais forças e saber exatamente que vocês vão fazer diferença. Você esperava desde que o alojamento tivesse aquela pegada humana que ele tem? É coisa emocionante, né? É muito emocionante. E eu volto a dizer, então é essa emoção que a gente sentiu lá, é o que a gente quer passar para todos nossos amigos, as pessoas que nos acompanham na rede social, nós vamos sair dia 5 de julho, vamos até dia 19 para chegar em Aparecida. Então nós vamos tentar passar toda essa emoção que nós vimos aqui na Casa Madre Paulina, para todos sentirem essa emoção, mostrar algumas imagens, para nos apoiar, para nos apoiar na campanha, para a gente trazer o máximo de ajuda aqui para casa. E é tudo no casco do burro? Tudo, todo dia em média de 40 quilômetros. O Tony até pode falar um pouco mais sobre o caminho. Explica como é que é o caminho para as pessoas entenderem. A gente faz o caminho da fé. O caminho da fé, ele tem toda uma estrutura de apoio, pontos de pouso. Então não precisa levar a comitiva para fazer o cargueiro? Não, não tem levado. Vai as caminhonetes com as coisas, né? Mas a gente vai dormindo em fazenda, barracão de quermesse, em vilarejo. Aí quando vai chegando... Amarra-rede? Amarra-rede, colchão para o chão, dentro de galpão, dentro de curral de ordenha. E aí chegando próximo de Aparecida, aí já tem uma estrutura de hotel, de pousada, né? Mas logo na saída ali de Jabo de Cabal até o décimo dia ali, é dormindo... É punk mesmo. Embaixo de barraca, de lona preta. Dormindo como no estradão mesmo. Sim, a gente procura resgatar esse... Eu viajei com 12 anos, comecei... Meu avô tinha umas 4 ou 5 comitivas e eu apaixonado de saber que meu avô tinha viajado a primeira vez com 12 anos. Com 12 anos eu montei na comitiva e quis viajar porque meu avô era um homem mineiro que andava tocando boi na estrada e tal. Então eu vivo essa emoção e sei o valor disso. E viajei 60 dias, 40 dias com boi no estradão. Então tive essa oportunidade de saber o quanto isso enriquece a gente na humildade de você saber o valor que tem o trabalho de você num casco de um burro chegar e cumprir uma meta de 40 quilômetros por dia. Se estivesse conduzindo um boi, era uns 20 quilômetros, 25, né? Mas é apaixonante essa viagem, você resgata emoções. É uma viagem que você volta melhor dela, porque você começa a dar valor em pequenas coisas. Sim. Em pequenas coisas. Um banheiro para você tomar banho, uma torneira d'água para você lavar o rosto, uma moita de capim verde que você dá para a tropa. Olha só. Isso daí é coisa que a gente no dia a dia passa e não dá bola, mas que naquele momento ali você valoriza muito. Benzinho, as pessoas que estão nos assistindo hoje, deixa um recado aí de motivação para as pessoas que você e o Tony, primeiro você que nós estamos terminando. É isso aí. Eu gostaria que todos que estiverem nos assistindo e puderem nos acompanhar aí, que sigam nós no canal, na Instagram, Cavaleiros de Fé Oficial. Nós vamos estar com uma equipe de filmagem, todo dia acompanhando a gente, passando as lives de manhã, na hora do almoço, à noite. Então vai dar para acompanhar nós aí, os 15 dias nas estradas, além de acompanhar para nos ajudar a campanha, para a gente arrecadar o máximo possível para poder ajudar o Hospital do Amor. Pô, deixa um recado para as pessoas aí, acompanharem vocês e poder ajudar vocês no caminho. O recado que eu tenho para deixar é que vamos ajudar quem precisa, a gente não leva nada nessa vida e o que a gente leva e deixa são as boas ações que a gente faz aqui. Então quem tiver condições, ajude, doe. É isso aí, pessoal. Agora vocês ficam acompanhando, vocês vão amar saber como é que é bonito esse trajeto e que maneira que eles assim se encontram mais com Deus e encontram também na presença da mãe de Deus, a nossa mãe, o acolhimento de colo que eles vão ter no caminho para ninguém se machucar, para os animais fazerem com perfeição todos chegarem bem. É isso que a gente quer mostrar e o orgulho que nós temos de ser o que nós somos, os homens do campo. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar para quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor.